Olá, meu nome é Samela, eu sou egressa do curso de terapia ocupacional, me formei em dezembro de 2021 e logo em seguida já dei início no mercado de trabalho. Atualmente eu estou na área hospitalar, na UTI Pediatria e também na Neuropediatria. Estudar no Claretiano me possibilitou ter a certeza que era a TO, que eu queria, poder ter tido a experiência do estágio, que é um estágio bem vasto, onde a gente passa por todas as áreas da TO, foi fundamental para eu ter certeza quais eram as minhas áreas de preferência e hoje eu atuo nessas áreas minhas que sempre foram de preferência. Então eu tenho a certeza absoluta que quando a gente sai do Claretiano, a gente está muito preparado para poder trabalhar seja onde for. A terapia ocupacional para mim é literalmente a minha vida. Eu acordo pensando na TO, eu trabalho vivendo aquilo da TO e eu vou dormir pensando na TO. quando eu não estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou pesquisando, continuo me especializando para ser uma profissional cada vez melhor. E eu tenho certeza que se você está pensando em ir para a terapia ocupacional e estudar no Claretiano, você vai ser um profissional incrível, porque a faculdade possibilita que a gente tenha muita experiência, muito contato, tem bastante auxílio dos professores, então pode confiar no seu sonho que vai dar tudo certo.